A Eni me perguntou qual a diferença de carro turbo e de carro aspirado. Quantos anos, Eni? 23. Desculpa a pergunta, tá? Mas, vamos lá, muita gente também não sabe. Vamos lá, entra aqui. Vamos primeiro no turbo. T-Cross 1.4 turbo, depois a gente vai num carro 2.0 aspirado, beleza? E você já comenta aí, qual que você prefere? Você prefere ter um carro turbo ou aspirado? Deixa eu contar um pouquinho da história. E o primeiro carro, assim, turbo no Brasil, em série, assim, que fez grandes acontecimentos, assim, começou por alguns, né? Mas vou falar pelo menos da minha geração. O Marea, o E-Candy, o Tempra Turbo, né? O Marea, normal sedã, o Uno Turbo. E teve o Gol 1.0 Turbo. Foi um carro que foi muito controverso, o pessoal tinha medo da manutenção e tal. Quando você passava de 3.000 giros, Eni, o carro dava um salto pra trás, 2.500 giros, dependia, né? Então você vinha, ah, de repente jogava pra trás você rápido. Hoje a maioria dos carros modernos tem turbo de geometria variável. Ele já atua com um pouco mais de 1.100 giros ali, né? Tá 1.000 RPM ali, né? Beleza? Então 1.200 RPM, que é logo no início de você tocar o pé no acelerador, ele já entra. Por que que é o turbo? Turbo é uma turbina. Por que que é uma turbina? É um rotor que ele vai pegar o gás da exaustão e vai aproveitar pra girar como se fosse um dínamo. E ele vai dar mais uma força. Eu jogo o gás da exaustão num catavento. E o catavento girando vai auxiliar em força o motor, beleza? Pra ficar bem simples de entender. E o carro aspirado não tem isso, tá? Agora, vamos dar uma aceleradinha aqui, ele? Olha só. Vou dar uma chamada aqui. Esse carro 1.4, tudo, ó. Ó. Sentiu jogar você pra trás? Uhum. A gente tava aqui. Sentiu ele te empurrar pra trás? Ele dá uma disposição a mais quando atua com a força bruta da turbina, né? Então eu acho o carro turbo mais gostoso, mais assim, esportivo. Tá? Vamos lá. Vou dar uma última acelerada e a gente vai pro outro carro, ó. Ó. Você sentiu ele progredindo e atuando? Tô te jogando pra trás. Tô te jogando pra trás. Sentiu? Uhum. Então beleza. Então vamos estacionar e vamos pra outro carro. Acho que dessa vez é aspirado, né, Thiago? Vamos lá. Agora, enquanto isso, e aí? O que você prefere? Por quê? Qual o teu sentimento de carro turbo e aspirado? Qual o carro turbo que marcou a sua vida? Qual o carro que você compraria turbo ou aspirado? Por quê? Qual que dá mais manutenção? Acho que isso é uma resenha boa da gente fazer, hein? Vamos pro outro carro, Eni? Então vamos lá. Vamos pra um carro aspirado. Vamos pra esse Nissan senta preto, Eni? Um carro 2.0 ali, um carro 1.4. Só que 1.4 turbo. Esse aqui é aspirado. Vamos lá. Entra aí. Esse não tem o negocinho, Eni. Esse você vai ter que segurar virando pra você mesmo, tá? Gente, como essa tecnologia de você não botar mais a chave é boa, né? Não é boa? Segura assim, tenta pegar em você. Cara, é muito bom. Tinha uns carros antigamente, essa você não sabe. Esse movimento que você tá fazendo aqui, ó, do cinto, tinha uns carros que o cinto, vira pra cá, aqui, ó. Ele vinha daqui e ele já te enlaçava. Sabia disso? Não era desconfortável, não. Isso aqui tava aqui, ó. Ficava assim. Olha que maneiro. Ele ficava assim e vinha se andando aos Mazdas e te vestia. Cara, de boa. Muito bom, tá? Ah, vinha daqui. Isso. Ele fazia assim, ó. Essa parte daqui ficava aqui. Certo? Quando você sentava no carro, ele... Sensacional, tá? Na moral. A gente não tem isso hoje, mas vou te falar. Era maneiro. Ó, esse é um carro bem, bem fortinho também, ó. Sentiu a diferença? Ah, ele não te leva pra trás. Ele não te dá aquele, ó, aquela jogadinha, entendeu? Tá? Ó, ele é forte também, tá? Tem uma outra dinâmica de câmbio. Esse carro aqui tem um câmbio CVT. Se você não sabe o que é um câmbio CVT, isso é coisa pro outro vídeo, tá? Mas a gente já vai falar depois também. Esse carro, ele te joga pra trás, mas você não vai sentir a atuação da turbina. Ó, ó. Você não sente a atuação dele jogando você pra trás. Deu pra entender? Agora é pra você. Deu, deu, deu. Deu pra entender. Deu pra entender? Você sabia disso, Fiat? Comenta aí o que você acha, comenta você e vê se ficou claro ou não. Depois a gente explica mais. Se você gostou do conteúdo, dá a sua palavra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí